As eleições estão batendo a porta e um dos maiores desafios do próximo presidente vai ser gerar empregos. Fala-se muito dos 13 milhões de desempregados que o Brasil tem, mas isso é uma pequena parcela só do número de empregos que precisam ser gerados e de empregos de melhor qualidade. Além desses 13 milhões de desempregados, que são aqueles que estão sem emprego e procurando emprego, tem mais 5 milhões que não aparecem nessa estatística porque simplesmente desistiram de procurar emprego. E a nossa estatística de desemprego não considera aqueles que não estão mais procurando emprego. Aliás, o Brasil tem uma distorção que, para receber auxílio-desemprego, basta a pessoa não estar trabalhando. Mas para aparecer na taxa de desemprego, além de não estar trabalhando, ela precisa procurar emprego. Se a gente somar esses 5 milhões, a gente está falando de 18. Mas aí a gente tem mais 11 milhões que são empregados sem carteira. A gente junta tudo isso e tem 29 milhões de pessoas que ou não têm emprego ou têm emprego de péssima qualidade. Como é que a gente resolve isso? Qual é o desafio para o próximo presidente? A primeira coisa é reduzir o custo de contratação no Brasil. Porque no Brasil, para cada R$ 2,00 que as empresas pagam, o empresário recebe um. Por quê? Porque é um monte de outros custos que, através de impostos, de contribuições, de taxas, o empresário tem que pagar. A empresa paga, mas o funcionário não recebe. Isso aqui faz com que o custo de contratação seja muito alto, por consequência, menos empregos. Além disso, isso incentiva a informalidade. Para piorar, isso diminui a quantidade de dinheiro, o salário que o trabalhador recebe. A gente precisa ter uma mega reforma tributária na parte específica de emprego. Segundo ponto, a gente precisa reduzir... Outra coisa para reduzir esse custo de contratação do ponto de vista das empresas é reduzir custos jurídicos. Foi uma das coisas, por exemplo, que a reforma trabalhista fez. A partir do momento em que, para entrar com uma ação contra a empresa, o funcionário, se perder, vai arcar com custos jurídicos, o funcionário que tem razão para entrar com a ação, ele continua entrando, ele ganha, ele recebe e não custa nada para ele. Agora, o funcionário que entrava sem razão, esse para de entrar. Isso ajudou a reduzir o custo jurídico para as empresas, porque elas não precisam mais se defender de processos que elas não deveriam sequer estar sendo atacadas. O resultado? Isso incentivou a volta do emprego formal nos últimos meses, mas a gente ainda precisa incentivar muito mais. A gente precisa tornar, contra todo o processo de contratação e de trabalho, menos regulamentado, mais acordo. O mercado de trabalho precisa de flexibilidade. A gente está criando novas formas de trabalhar e as nossas regras de trabalho não estão de acordo com o que mudou o mercado de trabalho. Por fim, a gente precisa incentivar inovação e empreendedorismo. Em qualquer lugar do mundo, as empresas que mais geram novos empregos são as micro e pequenas empresas. Só que montar uma micro e pequena empresa no Brasil é muito difícil. Por quê? Primeiro, falta financiamento, isso precisa ser resolvido. Mas mais importante, a burocracia é fatal. O Brasil precisa desburocratizar pesadamente. Se o próximo presidente fizer isso tudo, a gente pode gerar milhões e milhões e milhões de empregos e melhorar a vida de muita gente. Tomara que ele faça.